E o moleque é boladão Esse é o teu ZL e o moleque é boladão Vai sentar no estale 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 Aquecimento, vou que vou, que quero ver com tudo dentro Aquecimento, vou que vou, que quero ver com tudo dentro Entro, 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 entro Entro, 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 entro Esse é o teu ZL e o moleque é boladão Boladão, boladão, boladão